Quase sempre quando a gente lembra de uma história legal de videogame e ela vai parar no cinema, xiii, não dá coisa boa não. Mas essa história tá pra mudar. Vou falar sobre isso hoje, essa ligação entre videogame e cinema. Agora, no Dual Start, Dual. Salve, rapaziada! Léo Bianchi na área com mais um vídeo. E antes de começar a me aprofundar no assunto, mano, já deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E comente aqui embaixo qual foi o filme mais legal que você já assistiu de um jogo de videogame. E também qual foi o filme mais tosco que você já viu. E olha, tem vários, viu? Em que o cinema pegou a história, toda aquela mística do videogame, daquele jogo e fez cagada. Eu não entendo porque isso acontece tanto. Eu fiz aqui uma lista dos filmes que eu assisti. Perguntei pros meus amigos gamers também. O que eles achavam de legal no cinema. Filme ruim, meu amigo, tem um monte. Vamos começar, então, com as boas experiências. Filmes legais. Filmes que passam aí e que foram inspirados em jogos de videogame. Vamos começar, então, com o Tomb Raider. A nossa eterna Lara Croft, que muita gente aponta, inclusive, essa série no cinema como a melhor adaptação de um jogo de videogame para os filmes. E olha que eu assisti todos os filmes e gostei bastante de todos, inclusive dos primeiros, quando a Angelina Jolie era Lara Croft. E o último filme, com a atriz Alicia Vikander, também é muito bom. Recomendo demais. E essa é uma adaptação legítima. A história segue uma lógica. A caracterização da Lara Croft também. Então, esse filme é muito legal. Assassin's Creed, pra quem assistiu, o filme é ok. A caracterização é legal. A movimentação, o cenário. A época em que se passa bacana. Só não digo que é um filme muito fiel à história, porque não é, especificamente por causa de um detalhe. Na época que o filme foi lançado, eles poderiam ter optado em usar o Altair ou o Ezio, que eram os personagens protagonistas dos dois primeiros jogos e o personagem principal não é nenhum dos dois. E aí, né, fugiu uma história principal. Silent Hill. Mano, eu joguei muito esse jogo no Playstation. Era extremamente aterrorizante. Quando o filme veio pro cinema, eu tinha um receio danado de eles não conseguirem reproduzir a ideia e aquela sensação de medo. E, pelo menos no filme, foi excelente a experiência. Eu achei que eles deram uma forçada no fim, mas tem o lance do mundo paralelo, neblina pra todo lado. Ficou meio demoníaco no fim, né? Eu não sei se o jogo é tão demoníaco assim. O filme ficou. Mas, pelo menos, eles mantiveram a essência da história do Silent Hill. Aliás, tem dois do Silent Hill, né? Eu tô me referindo ao terror em Silent Hill. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Esse é polêmico, hein? Esse é polêmico. Eu joguei bastante Warcraft, vi o filme. Eu, particularmente, gostei. Porque eu sou fã ali da série, do jogo. Pra mim, passou. Eu não era aquele hardcore super nerdola do Warcraft. Quem era muito aplicado no jogo, muito fã, sentiu falta de muitos detalhes, de se aprofundar mais na história. Agora, eu que tava querendo ver os personagens, essa recriação do mundo do Warcraft, eu gostei. Poderia ser mais bacana, aprofundar mais a história, mas os efeitos especiais são bons, o roteiro é bom. Então, passa. Passa. É um filme bom. Tem gente que gostou bastante, como eu, e tem gente que não gostou tanto. Sonic. Mano, o Sonic é um sucesso. Todo mundo que eu conversei adorou o Sonic. Inclusive, já tá sendo produzido o segundo filme do Sonic, de tão bem feito e de tanto que a galera gostou do primeiro. É nostálgico, é um personagem lá do Mega Drive, mas muito bem feitinho, muito carismático, conta a historinha. Resident Evil. Ai, ai, ai. Aí é difícil, porque tem um monte de filme, né? Os primeiros, eu confesso, ter gostado mais, porque eles seguiram parte da história do jogo. E pelo menos em todos eles, a caracterização dos personagens também é bem fiel. A roupa que eles usam, os zumbis, os vilões, tudo muito legal. Em algum momento no meio do caminho, eu acho que eles se perderam um pouco com a realidade do jogo, né? Então, alguns personagens ficaram com superpoderes, ficaram muito fortes, ficaram invencíveis. O jogo não é isso, né? O jogo é um jogo de sobrevivência. Mas você consegue encontrar em algumas edições desses filmes aí, bons filmes. Agora, filmes ruins, que eu tive o desprazer de assistir. Vamos começar falando do Street Fighter? Street Fighter, o primeiro, ele é ruim. Ele é o primeiro com o Van Damme. Você deve ter visto, né? O primeiro é ruim. E aí o Van Damme era o Gilly, né? Legal, o Gilly é um personagem importante. Mas por que não focar no Ken e no Ryu, que são os protagonistas do jogo? Todo mundo gosta de jogar com o Ken Ryu. Não, eles tentaram inventar um negócio, nada a ver. Mano, o Blank... Esse é o nome do Blank, cara. Não tinha nada a ver, mano. O Blank é... Nossa, tosco. Mas tem um filme pior do Street Fighter. Que é o Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Esse é horrendo. Mano, esse é tosco, velho. Filme feião. E de novo, eu não sei por que a galera não gosta do Ken e do Ryu. Mano, é feijão com arroz. Vai no básico, cara. Não, vai lá inventar A Lenda de Chun-Li. Esse é um dos piores filmes de jogos de videogame que eu já vi. Mas tem pior. Tekken. O jogo é bom. O jogo é bom. Gostei, eu joguei bastante Tekken. Mas o filme, meu amigo... Triste, hein? O melhor do filme, infelizmente, é ver o capoeirista, que é brasileiro, né? O Ed Gordo. Mas é isso. Nada além disso. O filme viajou demais. Totalmente futurista. Fugiu da essência do jogo, que é um torneio de luta. E os caras ficam falando de espionagem, umas coisas high-tech. Mano, qual que é a dificuldade de seguir a história do jogo? Mano, é só copiar, dá certo. O fã que vai ver um filme, ele quer ver aquela história do videogame reproduzido num filme. Não é difícil, cara, agradar a galera, mas não. Sempre quem inventar, aí foge completamente da ideia e da história do jogo. Mortal Kombat. O que falar, né? Tem tanta história... Aliás, tem uma história fantástica, né? Mortal 10, Mortal 11. A HBO acabou de lançar um filme do Mortal Kombat. Bizonho. Cujo protagonista não é nenhum personagem do Mortal Kombat. É um lutador de MMA frustrado. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. E ele é o principal. O Scorpion aparece no fim do filme. E, mano, o Scorpion é o principal personagem do jogo, mano. Tá na capa do Mortal 10 e 11, ele e o Sub-Zero. Eu não entendo, cara. Eu não entendo qual que é a dificuldade. O filme é péssimo, o último filme do Mortal Kombat. Por incrível que pareça, o primeiro eu já tinha achado ele ok. Não é lá dos melhores, mas aí você vê. O último é tão ruim que o primeiro fica bom. Mas o último é Tenebroso. Que filme horroroso. E agora, o que falar de Mario The Movie? Mano, eu joguei Mario desde o Mario 2. Joguei um monte de Mario na minha infância. E aí, quando você assiste o filme... Cara, eu tenho vontade de chorar, mano. Porque não tem nada a ver. Olha a roupa do Mario e do Luigi. O Mario e o Luigi, eles se vestem assim? Fala pra mim. É tão... E outra. É difícil fazer uma roupinha dessa? Eu já fui em um monte de festa de fantasia e já encontrei pessoas fantasiadas de Mario e Luigi muito melhor do que o Mario e o Luigi do filme. Agora, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas começaram a assistir porque ele virou referência de filme ruim, de filme trash. A galera vai assistir... Ah, que bosta. Mano, que tristeza, cara. Esse sim, um dos piores filmes já feitos a partir de histórias de videogame. É um crime o que fizeram com Mario The Movie. Então, vamos lá. Passamos por alguns bons filmes, mas os bons não são excelentes. Eu acho que não tem nenhum que realmente representa a comunidade de um jogo. Tomb Raider eu gostei, Warcraft é legal, Assassin's Creed passa, mas nenhum deles é aquele que, nossa, é isso, é o jogo na telona. Não, não é, cara. Só que eu acho que isso tem uma tendência a mudar drasticamente com dois títulos que vêm aí. A série animada Arkane, da Riot Games, estreia no dia 6 de novembro na Netflix. E essa série tem tudo pra ser incrível, porque ela vai contar a história dos personagens, vai se aprofundar na lore do League of Legends. E por que vai ser incrível? Porque a Riot Games está produzindo, a dona do jogo. E não uma produtora qualquer, não um estúdio de cinema qualquer que vai mudar completamente a história do jogo. Então, a série vai ser dirigida, produzida pela Riot em parceria com o estúdio de animação gráfica. Afinal de contas, é a própria Riot escrevendo, desenhando e andando em paralelo. Aliás, a série foi anunciada justamente no décimo aniversário do League of Legends. Então, há toda uma estratégia por trás dessa série que vai fazer um sucesso tremendo no Netflix. O jogo tem mais de 100 campeões. Seria extremamente arriscado oferecer esse produto pra outra produtora, que não fosse a própria Riot, que falou, não, peraí, o que é meu jogo? Ninguém conhece melhor de LoL do que eu. Agora, outra série que vem aí e promete fazer um enorme sucesso e que eu estou extremamente ansioso pra assistir é The Last of Us. Série que está sendo produzida pela HBO, que normalmente faz trabalhos incríveis. O ator que vai interpretar o Joel, que é o protagonista do jogo, é o Pedro Pascal, que fez Narcos. E a também protagonista, a Ellie, vai ser interpretada pela Bella Ramsey, que fez Game of Thrones. O elenco é muito bom. E algumas fotos já foram publicadas, como essa daqui, no dia que eles anunciaram que iriam começar as gravações. E essa foto já me deixou extremamente feliz. A gente vê o Joel e a Ellie de costas, sujos, com a mochila e com roupas simples, mas características do jogo. Aquela camisa xadrez, calça jeans surrada, dentro de um mundo completamente apocalíptico, cheio de mato. E por que eu acredito que essa série, assim como o Arkane, vai dar muito bom? Porque o diretor executivo da série na HBO é o mesmo que dirigiu o jogo. O Neil Jerkman, ele foi o diretor do The Last of Us Parte 1 e Parte 2, e foi uma exigência dele, ó, pra liberar os royalties da produção da série, eu tenho que dirigir. Porque ele sabe exatamente o que precisa ser feito na série, pros fãs do jogo gostarem da história. Não dá pra inventar, tem que seguir exatamente um caminho. Então eu tô muito ansioso e tenho certeza que essa série vai ser muito boa. Aliás, o jogo The Last of Us, ele foi produzido com atores. Foi tudo feito via mocap, que é a captura de movimento dos atores, e depois teve... a finalização em 3D no computador. Então essa apropriação que os estúdios, que os donos dos jogos têm feito com esse movimento do Arkane e da Riot, junto com a Netflix, e também da Naughty Dogs, com o Neil Jerkman, junto com a HBO, nos dá uma segurança que no futuro a gente vai ter melhores filmes e séries que se baseiam em histórias de videogame. O que você espera de Arkane? O que você espera de The Last of Us? E me conte aqui também os piores filmes de videogame que você já assistiu e outros que você gostou e de repente eu não citei ou que eu citei aqui, tá bom? Ah, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal do Start of All se ainda não for inscrito. Tamo junto e até um próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!